Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Solta o tango, solta a brincadeira começar A cara pra parede, vira seu bumbum pra cá A cara pra parede, vira seu bumbum pra cá A cara pra parede, vira seu bumbum pra cá A cara pra parede, vira seu bumbum pra cá